O DRAGÃO SUBINDO Elas dão insta-kill, mas elas não fazem o Lionel dropar o arco, certo? Então eu vou colocar flecha-bomba e o arco ancestral aqui, mas vocês podem usar qualquer equipamento, o que importa é encontrar um Lionel. Bom, aqui no vídeo, na descrição desse vídeo, vai ter um link pra um mapa, onde tem a localização de todos os Lionels, todos os Koroks, tudo. Tudo nesse link tem, mas a gente vai se preocupar mais com o Lionel, certo? Eu tô indo nesse Lionel aqui, eu tenho marcações no meu mapa, onde tem Lionel e Rinox e tudo. E esse aqui é um Lionel, que foi um dos primeiros que eu descobri nessa cordilheira aqui todinha, tem Lionels espalhados. Mas a gente vai nesse aqui. Eu sei que ele tá ali na frente, então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai salvar o jogo e a gente vai fazer uma técnica que é o seguinte, é esperar o Lionel atirar na gente com a flecha pra gente saber qual arco que ele tá usando. Se é um arco de 3 ou um de 5. Se vier 3 flechas na nossa direção, a gente vai dar o save, vai dar o load, né? Pra tentar recuperar o save e ver se ele já vai spawnar de novo, só que com um arco de 5. Vocês vão entender como que é. Bom, o Lionel tá ali, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção dele. Vou ver se ele joga um arco em mim. Vou tentar subir aqui nessa e salvar aqui em cima dessa montanha porque eu acho que vai ficar mais fácil se a gente fizer isso por aqui, certo? Eu vou salvar. E vou dar aquele assovio. Fala aí, otário, eu tô aqui em cima. Só chamar a atenção dele. Vamos ver. Aqui em cima. Vamos ver se ele... Tentar chamar a atenção, acho que eu tô muito alto e ele não tá conseguindo ver. Iniciou. Vamos ver, ele vai usar o arco. Vamos ver quantas flechas ele vai atirar na gente. Vamos ver. Opa, vamos lá. Ele atirou. E quantas flechas foram? Três flechas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um start e vai download. E a gente vai fazer esse processo até ele soltar cinco flechas de uma vez. Então, vamos dar uma aceleradinha aí no vídeo até ser um Lionel com cinco flechas, certo? E aí, tá, 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 tá. É isso, galera. É isso, galera. Dá pra ver que ele tá com mais do que três flechas de uma vez, olha. Saíram várias flechas. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou equipar, né, a flecha-bomba. Eu vou usar uma técnica com a Bigoron Sword, mas pode ser qualquer uma arma dessas de duas mãos, certo? Corri. Vou usar aqui o Lionel... O Lionel Goron Shield aqui. Pra poder só me certificar. Aí, eu vou girar. O Bossas Fiori, só pra ele ficar atordoado. Deixa eu pegar meu Lionel Shield de volta. Girar atrás dele. Quando ele voltar ao normal, balançou a cabeça. O Bossas Fiori de novo. De novo. Esse é o último Bossas Fiori que dá pra gente fazer, então... Vamos aproveitar. O Bossas Fiori. Ele ficou atordoado, mas não foi o suficiente. Vamos de novo, Bigoron, 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 Bigoron. Bate nele. Pronto. Agora eu vou colocar a Master Sword. Eu não vou usar essas Lionel que a gente usou no último vídeo de... De... De multiplicação, porque eu não quero roubar, então... Também é só a habilidade. Bate, bate, bate. Ele vai ficar batendo a gente. Agora ele acertou. Se você tiver derrotado as Mighty, vai ser bem fácil. Você vê esse pulo? Eu nunca tinha visto ele dar, mas beleza. Bate nele, bate nele, bate nele. Vou pegar a Fala. Beleza, não tem problema. Eu vou ressuscitar, então... Não tem problema, então... Pronto. Lionel Ball. Certo. Essa técnica é bem tranquila. Usar o Urbossas Fiori e ficar girando em volta dele pra poder dar mais dano. Fiquei com meio coração. Nem fui preparado, nem tomei poção, nem nada do tipo. E aqui tá o arco que a gente queria. Um Lionel Ball. E se a gente pegar ele, vai ser um Lionel Ball vezes 5. O que significa que ele atira 5 flechas de uma vez. E dá pra gente usar pra fazer tanto a multiplicação lá de 5 flechas, quanto o vídeo de multiplicação de itens, certo? Então é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Eu vi nos comentários... Pessoas perguntando como é que fazia pra conseguir o arco Lionel 5 flechas, né? E aí eu resolvi fazer. Gostei bastante de vocês estarem comentando, se inscrevendo aí, tirando suas dúvidas nos comentários. Eu leio e respondo assim que posso. E esse vídeo aqui, ele foi ideia de vocês, né? Vocês perguntaram aí nos comentários e eu achei interessante gravar. Então, muito obrigado a todo mundo que compareceu aí. Qualquer coisa, pergunta aqui embaixo se tiver mais alguma dúvida. Não se esqueçam que aqui na descrição tem um link para o mapa onde vai ter a localização de todos os Lionels. A exceção que eu notei em alguns testes antes dessa gravação é que aqui no Coliseu tem um Lionel também. Só que ele não... A técnica de ficar salvando e dando load pra vir um Lionel com um arco com flecha vezes 5 não funciona ali com ele. Eu não sei, eu fiquei uns 20 minutos e ele não fez... Tipo, ele não mudou o arco pra vezes 5. Mas todos os outros Linels que eu fui tentando, pelo menos esses aqui, deu certo. Consegui arco vezes 5. E aí com esse arco vezes 5 a gente pode ir lá no Caracara Bazaar. Tá aqui também na descrição e aqui no cardzinho pra você clicar pra saber como ter flechas infinitas no Zelda Breath of the Wild. Usando o arco vezes 5, vezes 3, vezes 2. E também como conseguir multiplicar os seus itens. Como eu fiz aqui pra multiplicar todos os Rilion Shields, multiplicar os Twilight Bow, multiplicar as espadas aqui. Tudo com o Glitch aí que tá aqui no card e na descrição. Tendo feito isso, se eu conseguir ajudar você, comenta aqui embaixo nos comentários. Se inscreve, dá o joinha aí e vamos se falando. E se você tiver uma dica pro próximo vídeo, pode falar aí na descrição o que eu leio ou comento. E se eu achar interessante, eu te dou os créditos no próximo vídeo. Valeu? Então é isso, obrigado por comparecer. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!